Se vocês sabem, mas a gente tá com uma promoção bem bacana até o dia 31 de dezembro, que se a gente atingir a marca de 6 mil inscritos, então se inscrevam aí, curtam também os vídeos, a gente vai fazer uma promoção bem legal, que é dar até 40% nos 10 títulos mais vendidos daqui do site. Então assim, assistam o vídeo, curtam, se inscrevam e deixem os comentários também, e aí participem também da promoção, beleza? Ho, ho, ho! Feliz Natal para todos! Pra você que tá assistindo e ainda não comprou um presente pra aquele fanático sobre Star Wars, ou pra você que quer fazer alguém ficar muito fanzão de Star Wars, chegou um livro bem legal pela Editora Record, que é o Mundo Segundo Star Wars. E eu trouxe esse livro pra mostrar pra vocês uma coisa bem diferente, assim. A gente já tá acostumado com várias histórias, Legends, não Legends, a gente tá acostumado com livro de foto, com um monte de coisa, mas dificilmente você vai ver um material tão bom como o Mundo Segundo Star Wars. Ele é bem bacana, ele é sucinto, então pra aquela pessoa que não é muito fanática também, indicado. E ele fala, são vários artigos, né, e fazendo um apanhado linear sobre Star Wars. Então ele reúne desde questionamentos filosóficos, até um impacto na mídia, um impacto na cultura pop. E é um livro bem bacana de ler, a edição tá bonitinha, tá super, super cheiroso. E ele tem umas coisas bem legais, assim, ele fala sobre os caminhos misteriosos da força, ele fala sobre o impacto do Star Wars nos estudos de comunicação. Ah, ele fala sobre a construção também do mito, como a maioria das histórias que saíram posteriores ao Star Wars, sempre parece que tem um quesinho de Star Wars. Porque o George Lucas utilizou tão bem a Jornada do Herói, escrita pelo Joseph Campbell, que também é um livro bem bacana, se vocês puderem olhar, é bem legal. Ele fez uma coisa tão bacana, tão preenchida, tão cheia de detalhes, que dificilmente você pensa em alguma obra posterior e não faz alguma alusão ao universo de Star Wars. O filme tá aí, não sei se vocês foram assistir o Rogue One, assistam, é bem legal. Se vocês não gostaram, é a chance que vocês têm sobre, pra pesquisar sobre o universo antigo do Star Wars, antes do Kylo Ren, antes do Rogue One, antes de tudo isso, antes da Disney. E ele traz várias informações relevantes pra quem é superfanzão, talvez vocês nem saibam das informações que tem aqui, sabe, desde o levantamento do porquê da escolha de nomes, do porquê da mudança entre um episódio e outro, porquê que personagens mudaram, porquê que ele fez aquelas tão fatídicas mudanças lá nos anos 90. E um monte de coisa, assim, eu sinceramente me surpreendi. Eu achei que era só mais um livro que tava falando, assim, apesar de já ter folheado a versão em inglês que a gente tem também. Mas ele faz uma crítica muito bem construída e bem amarrada, assim, você consegue ler por capítulos, consegue ler ele numa tacada só, e você vai ter uma noção muito boa do porquê que o Star Wars faz tanto sucesso, porquê que teu namorado te obriga a ir assistir Star Wars todo ano. Então, lendo o livro você vai descobrir porquê que a sua namorada quer te levar pra assistir Star Wars, porquê que ela quer ir na CCXP pra tirar foto nos estandes, porquê que ela gosta do BB-8 e tudo mais, porquê que seu tio é superfanático por Star Wars, porquê que teu sobrinho tem um sabre de luz, e tudo isso você vai poder descobrir lendo o mundo segundo Star Wars, que é bem legal. E, meu, é muito legal. Um dos capítulos, inclusive, fala sobre liberdade de opinião e expressão, igualdade de gênero, casamento entre pessoas do mesmo sexo. É muito bacana. Ele, sabe, trabalha desde direito constitucional, até economia, até comunicação. É bem legal. Abrange bastante gente, né? Então, aquele teu tio que dá aula de direito vai gostar, o seu pai que estuda administração vai gostar, a tua namorada que estuda rádio e TV também vai curtir. É isso. Vão assistir o filme, comprem o livro, cliquem aí no link. Eu sou o Alexander, precisando estarei aqui. Feliz Natal pra todos e que a força esteja com vocês. Até lá.